Amor, tadinho! Puta que é o farinho! O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil! Puta que é o farinho! O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil! Não briguei! Não briguei! Se batei! Não briguei! Se batei! Não se bate, caralho! Essa porra é o Caldeirão! Não permito falha! Nego, você é um canalha! Acho que eu virei professor! É a segunda criança que eu ensino na batalha! Ficou difícil pra você, ô lindo! Bambino! Hoje eu corto, eu não sou marroquino! Mas eu posso ser o cara que te bate! Te bato enquanto ensino! Então você toca o sino! Que eu vou te ensinar como faz! Eu vou mostrar pra você que eu tiro sua paz! Você não entendeu que isso é nessa gás! Você não é o filho do Cante! Arrompado, respeito, pai! Tem mais verso ou não tem mais? Se ninguém me cortar, eu vou cortar esse rapaz! Acaba com esse capa atrás! E procurado é o corpo do nilo! Assim você para nos cartais! Para no cartaz! Não é capa atrás! Na verdade, irmão! Você tá preso em alcatraz! Eu tô vendo o dente e o sangue na qual alcatra atrás! Você é um herói! Não sabe o fardo que é sua capa atrás! Tá entendendo? Que hoje você morreu! Por isso que na batalha você se comprometeu! Você tá vendo que hoje a boca você cala! Ensina a criança como se hoje sou eu que te dou uma aula! De freestyle, de punch, disciplina! De métrica, de como aumentar a hemoglobina! De como fazer isso no freestyle mais plínio! E hoje eu abalo a sua corrente sanguínea! Você não consegue isso! Pois na batalha você toma o pau! Injeta o meu cerne pra ver se você rima igual! Então tá vendo como é que é? Rima inovadora! O aluno sete e meio que jogava bolinha de papel na cabeça da professora! Foda, hein? Foda, hein? Foi foda mesmo, hein? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Cainos! Diferentemente, Caldeirão! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Lindo! Ô, Flavinho, manda um fardo d'água, Flávio! Pelo amor de Deus! Ô, Flávio! Pelo amor, Flávio! Consegue mandar as agradas? Rindo rápido! Ô, Gordinho! Ô, Gordinho! Ô, ser humano! Consegue mandar as aguinhas? As aguinhas para os MC? É isso. Por vocês deu o lino, certo? Sim. Jurados em 3, 2, 1. Lino unânime. É isso. Nós temos que animar. O bagulho vai ficar louco. Mas tudo que vai... Volta! Tem mais gente aqui, rapaziada. Tudo que vai... Volta! E a mão por alto, volta junto. E aí, Cairosa? O cara te atacou, hein? E aí, o que é que há? Ele te atacou, você vai deixar. E aí, o que é que há? Ele te atacou, você vai deixar. E aí, o que é que há? Ele te atacou, você vai deixar. E aí, o que é que há? Ele te atacou, você vai deixar. E aí, o que é que há? Ele te atacou, você vai deixar. Pô, 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 pô. Isso aqui virou uma aula, então sente-se porque a aula vai começar. Tocou um sinal, eu vejo todo mundo entrando, mas pena que o lino não pôde entrar. Eu tava atrasado normalmente. Normalmente a minha rima é inovadora. Sabe o que eu fiz pra passar de ano? Comecei a dar uns trinque na professora. Comecei a dar uns trinque na diretora. E eu percebi como é que o verso hoje nós bota. Olha só que engraçado, de um ela colocou o zero. É, passei na nota. Foi complicado, foi complicado. E eu percebi que eu era o melhor da norte. Você tá entendendo como que eu passei de ano? Você que me dá o corte, eu com a nota de corte. Essa daqui é a essência, essa daqui é deslicência. Por isso que agora você se fudeu. Eu que te expulso dessa sala de aula. O novo professor sou eu. Então eu e você que eu descontar a raiva do meu professor. Porque ele me expulsava da sala direto. Só pelo que eu sou. Você tá me entendendo? Eu preciso rimar dessas paradas. Você não é sagaz. Lembro bem que você me atacou. Falando que eu fuja de Alcatraz. De que traz? Veja a cruz. Lê Alcatraz. Eu fugi de lá, bala de Alcaçuz. Tá entendendo? Não é de açúcar. Trouxe a bazuca, você trouxe o ataque. Só que agora é nego, nós é truca. O que você fala, ô nego, é só baraque. Eu lembro bem tudo o que você disse. Trauma paga, aula vaga. Você não entendeu que se você é o professor, eu sou o Cairói. Estou na aula vaga. É isso. Ô, Lela, periteiro. Tá escutando o favor ainda? Ô, artista, porra. Tá achando que é ciro? Eu disse que eu tava cagando na mão. Se manifestem, não se manifestaram. É isso, jurados direto. Jurados em 3, 2, 1. De forma unânime, Lino passando pra grande final. Valeu. Valeu.